muito bom dia muito boa tarde muito boa noite não sei que hora que você vai ver esse vídeo aí eu apresento para vocês a Eva de São João tá certo e para os seus princípios ativos a ação que ela tem é na sulha tá certo você tem que utilizar as sulhas da planta ela tem ação analgésica contra dores de cabeça combate as dores de artrose artrite também é anti-inflamatória tá certo essa planta os princípios ativos da folha auxilia também em cólicas intestinais e nas menstruações dolorosa tá certo a Eva de São João e veja o detalhe da folha né o caule também e a flor tá certo pessoal aqui é seu amigo Eco Maroca mostrando essa planta tão importante aí tá certo o seu princípio ativo e nasce como mato né nasce aleatoriamente em vasos ou em terreno baldio mas eu aqui eu consegui as sementes e planta em vaso ela nasceu aí muito bacana ver a planta Eva de São João tá certo a gente lembra o nome e ele é o meu bem traço né outro nome que as pessoas conhece e Qual é que as dores de reumatismo o nome científico dessa planta chama-se a gerato com isso ó de Estatado E eu tenho aqui plantado em vaso, viu pessoal? Pessoal, caatinga de bode, o Eva de São João, viu? E eu tenho aqui plantado em vaso, viu?